Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje galera trazendo um vídeo pra vocês pra comentar sobre o que tem acontecido essa semana aí do Zelda Tears of the Kingdom Bom, como vocês já devem ter visto em outros canais focados em Nintendo e até canais de notícias, websites e Twitter o jogo Zelda Tears of the Kingdom vazou na internet aí vazou, vazou muito assim, vazou demais 11 dias antes do seu lançamento oficial ou seja, quem possui Nintendo Switch desbloqueado quem será que tem? Eu não conheço e quem tem emuladores aí no PC de Nintendo Switch conseguiram baixar e instalar e jogar o jogo o novo Zelda, que é um jogo aguardado aí por pelo menos 6 anos desde o último Zelda, o Breath of the Wild conseguiram com antecipação jogar este game tão aguardado de forma gratuita bom, com certeza a Nintendo não ficou feliz em saber disso, eu tenho certeza que a Nintendo deve estar bem irritada com esse assunto, porém vazou como disse pra vocês em outros vídeos, acontece bastante de ter vazamento de jogos aí antes do lançamento, isso aí é um problema que tem que ser muito estudado porque o que acontece? Não tem como falar que a culpa é da Nintendo em relação a esse vazamento total porque você imagina, ela precisa enviar a mídia física dela pras lojas pra ser vendida num dia do lançamento então ela precisa enviar com antecipação e acontece que alguém pega a mídia física ou até mesmo alguém que trabalha na Nintendo mesmo extrai lá o arquivo e consegue divulgar ele na internet aí pronto, aí vazou, aí acabou todo mundo tá liberado, tá liberado pra geral mas com esse vazamento teve uma informação aí da galera que mexeu nos arquivos não sei se vocês já viram teve um tweet do Necro Felipe Necro Felipe que é do universo Nintendo e ele colocou, né, algumas informações eu vou colocar aqui na tela pra vocês que diz que em language, ou seja, em idiomas lá nos arquivos do jogo do Tears of the Kingdom tem um PTzinho, que pode ser português tanto faz de Portugal ou do Brasil e aí isso fez com que a galera ficasse bem animada e que aí possivelmente poderemos ter uma tradução para português do jogo isso é uma coisa que a gente já tem discutido aqui no canal já falei diversas vezes que era o básico que a Nintendo deveria fazer o básico do básico era fazer a tradução do jogo para português uma vez que no Brasil somos aí um público muito grande consumimos produtos da Nintendo que não é barato no Brasil, né vamos falar a verdade não é barato um jogo de 400 reais é um pouco salgado tendo em vista o salário mínimo isso sem falar da parte do desbloqueio que muita gente desbloqueia e eu entendo se você é tonto do desbloqueio tudo bem, eu respeito a sua opinião mas muita gente desbloqueia e aí consegue formas alternativas mas aquela pessoa que ela não desbloqueia e ela segue a risca compra tudo nas lojas e paga em 400 reais em cada jogo você pensa que 10 jogos que a pessoa tem já dá aí vamos falar 300, uma média 3 mil reais, 10 joguinhos é salgado esse vídeo é para falar sobre essa possibilidade será que eu realmente acredito que é uma tradução? esse vídeo aqui é totalmente minha opinião fonte vozes da minha cabeça eu acredito sim que eles possam fazer uma tradução em português claro, o Zelda é um jogo muito grande requer muito tempo requer aí um time muito grande para fazer a tradução porém se esses arquivos realmente foram encontrados ali na raiz do jogo eu não tenho esse acesso eu nem sei fazer isso para ser sincero eu estou me baseando nesse tweet que rodou aí para todo mundo todos os canais de Nintendo falam sobre isso eu acredito que sim numa atualização futura pode ter a tradução muita gente que jogou fala galera que teve aí umas quedas de frame no jogo e isso aí eu creio que seja normal na minha opinião porque o hardware do Nintendo Switch é de 2017 nós não tivemos nenhuma melhoria significativa na parte de hardware ou nada que possa fazer com que ele acompanhe a geração de novos consoles e aí assim um upgrade para que ele rode melhor com mais fogo os jogos nós ainda utilizamos ainda praticamente é o mesmo Nintendo Switch 2017 é o mesmo hoje em 2023 ou seja, meu amigo já está na hora né Nintendo bora lá estão deixando a gente sonhar eu realmente acredito que possa ter um upgrade aí para português vamos esperar para ver o que vai acontecer realmente foi um assunto bem polêmico muita gente está nervoso mordendo o cotovelo aí na internet porque querendo ou não imagina você compra na pré-venda espera está ansioso e de repente 11 dias antes estava pela internet todo mundo jogando cara eu até entendo a frustração da galera mas infelizmente acontece eu com certeza se eu fosse produtor de um jogo se eu produzisse um jogo grande como o Zelda e ele vazasse 11 dias antes do lançamento eu também ficaria chateado mas nós temos que levar em consideração que o Nintendo galera o Nintendo Switch o fato de ele ser desbloqueado ter a possibilidade o fato do Nintendo Switch ter a possibilidade de um desbloqueio faz com que ele tenha uma venda muito maior isso eu estou falando no mercado brasileiro tá eu sei que muita gente é contra o desbloqueio e respeito quem é contra mas se só tivesse jogo a 300, 400 reais eu a minha opinião não acho que ia ter uma quantidade tão grande de vendas do Nintendo Switch como ele tem hoje no mercado bom galera espero que vocês tenham gostado do vídeo esse aqui é um vídeo mais de opinião bate papo com vocês se você gostou do vídeo deixa aquele like maroto esperto e se você não é inscrito se inscreve no canal muito obrigado valeu tamo junto fui tchau 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 tchau